Pra deputado federal 10.45, Edu Avalone, vou votar. Edu Avalone, deputado federal 10.45, Avalone. Olá, tudo bem? Começa mais um dia da agenda do nosso candidato a deputado federal, Edu Avalone. Edu é candidato pelo PRB e vai cumprir uma programação com cafés e reuniões na cidade de Bauru e região. Eu sou a Stephanie Campos e aqui o espaço é seu para acompanhar e saber de todos os compromissos do Edu. Vamos para a agenda. Os cafés começam após o almoço na Vila Industrial, Vila São Paulo e Tangaraz. À noite, para encerrar os compromissos, Edu Avalone tem uma confraternização familiar. E não se esqueça, amanhã teremos um super evento na IT. O lançamento da candidatura a deputado federal pelo PRB do nosso querido candidato. Às nove e meia da manhã. Esperamos você lá, hein? E você sabia que se quiser o Edu vai até você. É só entrar em contato pelo número 14997771045 e agendar o seu café. Lembrando que agora temos um encontro marcado aqui todos os dias pela manhã. E se você gostou da agenda, já sabe, né? Curta, comente e compartilhe. Essa foi a agenda de hoje. Eu te vejo amanhã. Tchau! Tamo junto!